Olá pessoal, estamos aqui em Alderwing Hoje para mostrar para os colegas a nossa gameplay Aqui no Castelo Sombriado Esse castelo que fica no Plato Altos Num local um pouco afastado, no limite do mapa E onde ao final nós conseguiremos A armadura, o escudo de espinhos e a espada Do Carrasco de Marais Que é uma espada muito boa, com dano muito bom Um ataque carregado bom, com escala Força de Estreza e Arcano Se eu não estiver enganado Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas A gentileza de se inscrever no nosso canal Caso não sejam inscritos e de curtir os nossos vídeos Bem, existem duas entradas para esse castelo A primeira é essa aí, que nós mostramos Circulando o castelo Pouco à frente, à direita, você tem essa entrada E nós temos uma também, a nordeste Contornando por trás do castelo Você entra à esquerda no poço E vai até o final, você vai ter lá um muro quebrado Outra oportunidade de entrada Esse em volta tem um foço com a lama venenosa Então você tem que recorrer montado Senão você vai preencher a sua barra de veneno E vai sofrer dano E a gente se diverte aí Que esses inimigos que nós estamos enfrentando Eles não são inimigos fracos, tá certo Aqui seria de bom alvito Que os colegas viessem já com um personagem Já bem evoluído, né Para evitar aí passar muita raiva Porque os inimigos aqui são fortes, né Não são lá tão fáceis de destruir Aí tem esses esqueletos aí Eles não representam muita dificuldade Mas tem vários pontos que eles ficam escondidos Atrás de colunas aí E quando você passa, eles saltam Sobre você e te dão aqueles abraços, né Abraços mortais Te vomitando aí veneno A maioria do castelo não vai ter nada muito interessante Vai ter apenas Essas Essa armadura que eu disse, né Espada Vai ter também a prótese Da Valkyria, né Aquele braço mecânico Da Malenia Nós estamos aí No New Game Mais, né Nível 270 aproximadamente Com a build mais voltada para Para a força, para a fé Para a inteligência, né Para a estamina também Estamos aí com a armadura do Maliket Que eu acho que tem uma estética muito legal Com o capacete aí da armadura da Cavaleiro da noite E com esse escudo médio Que eu acho que é um dos melhores escudos do jogo, né Para evitar dano físico Porque ele tem um tamanho Um tamanho razoável Tem uma estética bonita Ele não polui muito, né A silhueta do personagem Os escudos grandes Eles ocupam muito espaço E são muito pesados, né Então Esse aí é o nosso Ah, e com as armas Nós temos aí Temos aí Essa espada do último chefe, né Que tem um ataque carregado da onda dourada E também Aquela Lâmina Blasfema De Ricard A gente pega na mansão vulcânica Que Para mim É uma das melhores armas do jogo, né Aquele ataque carregado de fogo Muito bom Que carrega energia, né E um ataque que atinge muito Uma distância muito boa Todas essas armas estão No nível 10, né São armas especiais Que usam pedras de fogo sombria Então estão no nível 10, aí Esses que tocam o sininho São um pouco chatos, né Tem que acertá-los Antes de eles Chamarem aqueles fantasminhas Que te atingem Bem, o caminho de progressão Nessa escada Mas a gente vai explorar É As dependências, né A área do castelo aqui Por aqui não tem nenhum inimigo Assim, bem problemático Mas tem esses sapos aí Sapos vomitadores Absurdo de sapo com Com calango, né A gente vai progredindo aqui A gente vai progredindo aqui A gente tem pedra de forja São algumas pedras de forja Que estão distribuídas aí Mais ou menos nível 4 e 5 Na área do castelo Mas muitas vezes a gente tem Um desperdício de tempo e energia Claro que é bom explorar, etc Mas o tempo que você gasta E a energia que você gasta Pra você conseguir itens fajutos Como É Como a vez pedra de forja De nível bem baixo Outras coisinhas Outros penduricales Realmente não compensam Você vê que esses inimigos Eles aguentam muita pancada, né Tem um golpe crítico por trás É E ele se segurou bem Não morreu não Tá lá Agora Agora sim Escoletins Vamos dar uma volta Primeiro Antes pra gente voltar Por aquele caminho Não Volta por aqui Ali tem um inimigo Bastante chato Naquele canto Aquelas aranhas infernais É Assim A gente se aproxima Daquele item lá E ele Ela sai do veneno, né E ela se teleporta E passa do seu lado E te dá um combo de ataque Então ela é bem chata Vamos preparar Pra enfrentar ela aqui Vamos atraí-la Na verdade Quando ela apareceu Ela vai se materializar Próximo da gente Aqui Primeira vez que eu estive aqui Nesse castelo Foi bem difícil Foi bem difícil Passei bastante raiva Inclusive ela amastou bastante Até eu descobri O que tem ali Acho que é outra pedra De foja Se não estiver enganado Que Que nem compensa tanto O desgaste Como eu havia dito Mas Aí já está aí Gosto de veneno Já com a nossa barra carregada Já encaixou alguns ataques Quase aí Quase nos mata Ele só vai carregar Aqui Chegou nela Foi para o além Beleza Vamos recarregar Nossa energia Vamos recuperar Beleza Vamos fazer um cortezinho Aqui Porque só grava 15 e 15 minutos Estamos gravando Aqui do PS4 Então Aqui O programa que eu uso Sharefactor Ele grava 15 minutos No máximo E você tem que iniciar Um novo vídeo Então Olha que vai dar Mais ou menos O tempo Eu de cabeça Eu calculo Eu salvo E depois Eu Eu salvo E depois Eu inicio Outro vídeo E aí Meu braço Eu falei para vocês São arrombados Padrões E aqui A gente tem o ponto Que eu falei Para vocês Que é a outra Entrada do castelo Que é bem Na parte de trás E aqui Nós teremos É um ponto Um pouco chato Porque ele é muito Fechado Ele é bastante Fechado Nós temos muitos Inmigos Temos essa planta Que tem esse ataque De área Que é bastante Desagradável A gente Ficou um pouco Acuado Nós vamos Tentar dar um Limpo aqui E rouba Vamos agora sim Agora sim Muito bom Limpamos o telhado E lá embaixo Só veneno Podridão Que rola Como são plantas Elas tem menos Resistência Ataque de fogo Nós vamos usar Ataque de fogo Examinhar aqui A resistência Delas Beleza E ela tomba A gente pega Aqui essas plantas Que servem Para fazer Itens Pegamos Uma pedra De flor De cinco Por aqui Já está Mais ou menos Dominado Saindo desse ponto Aqui ao norte Você tem ali Um golem Você vai ter Um NPC Que invade O seu mundo E vai te dar Um skin Um traje Bem legalzinho Diferente Uma máscara Diferente Depois Os outros colegas Que vão derrotar Esse golem Entendeu E essa Esse NPC Não é dos mais fáceis Mas também Não é dos mais difíceis E aí Deu zebra Vamos voltar Aqui Isso Alcançou Beleza Vamos lá Matamos O cão Sarnenta Opa Tem vários Aí Um abraço Que louco E o dano É muito grande O dano Não é um brinquedo Nós estamos aqui Com É Acredito Que Com 43 44 Pontos De vida Né E Ele já provoca Que ele dano Daquele tamanho Então Se tiver Com menos Atributos De vida E eles vão Te pegar Aí Você vai Para o além Tranquilamente Você vai Para o além Pedra de forja Nada por aqui Vamos retornar Nossa parça Está logo Em frente Ali Subiremos As escadas Nós estamos Na metade Da nossa aventura Neste castelo Fizemos Basicamente Uma exploração Completa Não pegamos Tudo Ficou Uma coisinha Ou outra Para trás Mas a maioria Sim Uma das coisas Nós pegamos Então Agora vamos Para a segunda É uma espécie De força interna Né De parte interna E aí Estão roubando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Nossa segunda 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 Parte interna Também Carregado Com Com veneno Vamos partir Um animal imundo Estão escalar o muro Sem conseguir Sem conseguir Não morreu Resistência boa Hein Resistência bem boa Vamos para o outro lado Da muralha Aqui vai ter Alguns pontos Que esses Esqueletos Vão estar Escondidos E Tentarão Te dar o golpe Ele tem um Aí vai ter outro É No vácuo Hein Sarmenta Aí mais um Passamos na frente E ali vai ter um Daqueles cavaleiros Da podridão escarlate E A gente Já Peliminil Sem dificuldade Vai ter um Baú Aí Nesse baú A gente consegue Aí Essa prótese Da valquíria Muito bem Essa muralha Aqui parece Que está Completa Nós vamos Fazer Aí agora Um Vamos para o Pátio Aí Então aqui Embaixo É um Poço De veneno Vai ter Vários Esqueletos Vagando Lesmos Vão ter Que as Fantasminas Invocadores Ali São Muito Chatos Esquenta A cavalo Principalmente Né Tem um Runo Dourado Vai ter Uma graça Ali na frente A gente Vai tocar Essa Essa graça Né Aqui Não tem Nada E aí Nesse Nessa rampa Aqui Nessa área Vai ter Mais uma Daquelas Aranhas E E Manda Aqui As Cavalinhos Ali Ela Bem Chata Teleporta Boa Né Provocou um dano Feroz E Nossa Espada Tá dando Pouco Dano Né Tem que Trocar De Arna Fazer Uma Tomadinha Espera Aí Carregando Energia E Eliminando Mela Beleza E Vai Ter Lá Invocador Né De Esse Ataque Esse Ataque Fantasma Agora Beleza Também Eliminado Vai ter Um Sebo Pelo Amor De Deus Tudo Por causa De Um Sebo E Aí Só Precipício Não Tem Nada Né Vamos Já Nós Vamos Explorar Esse Pátio Lateral Aqui Primeiro Antes De Subir Lé Pro Próximo Nível Onde Vai Ter Aí O Chefe Né Chefe Da Área Que É O Chefe Do Castelo Que É O Que Vai Ceder Pra A Amadora E Escuta Coisa Boa Hein Ladrão Vamos Pra Esquerda Primeiro Né Vai Ter Esses Cães Dois 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 Ataques Carregados Né E Agora No Terceiro Que Ele Foi Aí Beleza Vamos Chegar Cobrindo A Pancada Vai Opa 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 Na hora De sair Pulando O que Que É Isso E E Aí Sim E Tá Eliminado Né É Um Rato Um Rato Pedra De Foja Beleza Nesse Ponto Do Jogo Merecia Muito Mais Que Pedra De Foja Nigo 5 Não É Claro Beleza Aqui É Um Ponto Escalado Eu Confesso Que Eu Fiz Um Corte Eu Pulei Na Frente Naquelas Rochas E Não Achei Nada Mas Imagino Que Detrás Delas Tem Algum item Aquilo Que A gente Viu Lá No Inicio Do Jogo Um Corpo Caído É Mas Como Não Achei Isso Vai Ficar Para Trás Depois Se Alguém Suber Me Avise Mas Enfim A gente Faz Agora Um Teletransporte Para Aquele Ponto De Graça Aquele Que Eu Salvei Para Não Precisa Voltar Caminhando Aquele Ponto De Graça Depois Da Escada E Agora Nós Estamos Subir Para Último Nível Do Castelo Onde A Gente Vai Encontrar O Chefe Final Tem Alguns Pontos Críticos Tem Esses Cães Aí Esses Cães São Muito Chates Mas A gente Eliminas Com Tranquilidade Vai Ter Escondido Atrás Dessas Pilastres E Vai Ter Um Perfumista Escondidinho Ali Do Lado Vamos Pegar O Lampião Que A gente Usa Se Passar Ele Te Dá Hit Kill Dependendo A gente Acerte Ele Já Mata E Esse Velhinho Escondido Aqui Tranquilo Mas Se Você Passar Despercebido Ele Te Dá Um Hit Kill Os Perfumistas Que São Bastante Chatos Vai Ter Esse Acesso A Espécie De Torre Aqui Vai Ser Muita Coisa Interessante Tem Um Item Aqui Que Eu Já Peguei Ele Na Primeira Versão Do Jogo Então Não Apareceu Aqui De Novo Não Lembro O Que É E Aquilo Que Está Lá Embaixo É Basta Você Contornar A Externa Do Castelo E Passar Nas Costas De Que Vai Ter Um Item Ali Também Mas Não É Nada Fenomenal Não Temos 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 Um Cachorro Esses cachorros São Bem Chatos Né Eles Dão Dano Terrível E Ali Vai Ter Um Cavaleiro Da Podridão Te Esperando Também Não É Lá Muito Fraco Mas Como A Gente Está Nível Bem Avançado Aqui Né Nós Estamos Matando Eles Com Relativa Tranquilidade E Aqui É Um Dos Pontos Mais Críticos Agora Essa Localização Aqui Esse Salão Aqui O Salão Superior Temos Os NPC Escondidos Aqui Uns Inimigos E O Local É Muito Apertado Para Você Lutar Esse Aqui É O Tranquilo Mas Tem Ali Um Perfumista Jogando Fogo Vai Ter Vários Cães Que Virão Daqui A Pouco E Vai Ter Mais Um Cavaleiro Da Podridão Né São Três Cavaleiros Da Podridão Ao Todo Nesse Castelo Esse Ataque Aqui Subiu A Escada Né Muito Bom E A gente Mata Esse Perfumista Aqui Esse Rato E Agora A A gente Prepara Para Essa Área Aqui Para O Trabalho Da Podridão E Os Cães Tá Certo Se A gente Encantar Aqui Você Vai Ter Dificuldade Vamos Aqui A gente Acerta Um Ataque Carregado Ele Resiste A gente Ataca O Outro Ele Morre E Fica Com Sarmiento Ops Dois Três Seguidos Tá vendo Três Seguidos Ele acertou Primeiro Ele acerta Mais Dois Se tiver Com a Barra de Energia Nível Menor Você Te mata Você Retorna Lá Naquela Graça Atrás Lá E Um Estresse Danado Vamos Dar Uma Volta Aqui Nessa Área Para Pegar O Que Tiver Aí Pedra De Forja E Agora Nós Vamos Pegar O Elevador Para Enfrentar O Chefe Da Área Né Que Fica Nessa Escadaria Aqui Caso Você Morra Nesse Ponto Você Retorna Aqui Exatamente É Não Retorna Muito Lá Trás Não Vai Se Morrer Para Esse Chefe Aí Depois Dessa Barria Vamos Preparar Aqui Porque Não Que Ela Seja Agora Para A gente Muito Difícil Mas É Porque O E E É Tu Com Quase Metade De Energia Tirada Tranquilo Gameplay Combate Encantoada Aí Já Está Carregado Mais Um Ele Morre E Vai Dropar Para A 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 que a gente encerra a armadura já tem por isso que ela não apareceu espada dobra dobra né e que a gente encerra nosso game play agradecemos muito pela atenção um abraço e até a próxima